E aí, de volta aqui no C9, tô aqui na minha ilusionista Vou falar logo uma atualização pra vocês com relação à arma do dragão Porque teve o que eu falei no vídeo passado, que era da arma do dragão que é farmável Na verdade a atualização que saiu foi pra Sky Dragon Que me pegou meio que de surpresa, porque a Sky Dragon só tem a arma principal, vamos dizer assim, do boneco Não tem a outra arma secundária Então, como lá na print mostrava todas as armas do boneco, eu deduzi que seria a arma do dragão então, porque tem todas Mas o item que vem é pra transformar a Sky Dragon Então ficou bem mais inviável, vamos dizer assim, pra quem não investe dinheiro real no jogo E já tem a Sky Dragon, vamos dizer assim, mais 18, mais 20 Não compensa você pegar esse item agora e transformar a Sky Dragon na nova versão Porque, como eu expliquei no vídeo passado, isso já era bem óbvio Como é um item estilo Gold Hammer, você perde tudo da arma Ela deixa de... a sua arma é usada como um material, entendeu? Ela deixa de ser como ela tá lá, perde hora e perde chance, perde performance, perde tudo quando transforma na arma nova Então, como a arma nova é nível 95, os horas normais aqui não funcionam E no caso da Sky Dragon, ela usa a hora do 75 É super viável pra quem não investe pesado no jogo, você consegue fazer no survival Mas, pra quem for tentar fazer aí a sua arma do dragão nova Os horas que ela vai pedir são de 90 pra cima Eu acredito que ela use a hora do 90 Mas, ainda vou confirmar isso pra ter total certeza Se for a hora do 90, é hora e pego no dragão E você sabe qual que é a dificuldade Porque aqui na loja, ó Deixa eu ver, Friendship Você só consegue comprar 2 horas por mês Você trocando os pontos aqui de Friendship pelos horas Custa mil cada um Então, pra você ter uma quantidade pra colocar a sua arma Pelo menos 8 estrelas Vai um tempinho aí, cara Quer dizer, a galera que já joga há muito tempo Provavelmente deva ter a hora aí no boneco suficiente pra fazer Pelo menos botar ali uma condição ok de hora Porque a arma dá muitos status De estrela no caso, né Porque a arma dá muitos status Mas eu já adianto que eu não tenho nem a hora, nem a arma, nem o item Então, tô fora dessa brincadeira aí por hora É, vamos ver aqui, ó O Nidhogg tá aqui, ó Eu vou pegar como exemplo o Hunter, que é mais fácil pra mim Por exemplo, pro, 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 pra você que joga de Hunter Ou de qualquer classe que use arma de uma mão Você pode ter essa Sky Dragon na sua arma principal E, por exemplo, na secundária, se você estiver usando arma Jim Compensa você colocar a Sky Dragon nova Bem que você vai ter que conseguir um Ticket de Sky Dragon É, no caso, se você usa Ticket 1 No caso, vou pegar como exemplo o meu Scout Eu tenho lá a Blade do meu Scout Que é Ticket 1 Eu já tenho a minha Blade lá Aí eu vou ter que arrumar outro Ticket 1 Trocar por outra Blade pra poder trocar pelo arco Porque, ó, aí, ó Se você ler ali, ó Materiais requeridos Sky Dragon Fang Blade Scout E Nidhogg Dragon Soul Ou seja, você vai precisar do item de Cash E da Sky Dragon Blade, no caso Pra conseguir o arco O Nidhogg Dragon Soul Longbow Whis É... Beleza, aqui tá meio alemão, mas vai Sim, aí o que que acontece Equipando isso daí Você vai, sei lá Gastar uma pedra mais 17, mais 18 E por hora não vai ter ore Porque ali, ó Requerimento de nível 95 Então, provavelmente Óbvio que não vai usar ore do 75 nem do 85 Bem que fosse do 85 Era tão difícil quanto do 90 Mas você ainda pode apelar pro Cash Falando em Cash Vou mostrar aqui pra vocês Que saiu a... Opa Ah, vai errado É... Tá aqui, aba de Cash Saiu a arma do... Ou a arma Saiu a box aqui Que você consegue o item Pra pegar a arma Que é essa daqui, ó Nidhogg É Blasted Gift Box Custa 80 de Cash Com 800 aqui Você consegue comprar 10 Com... Deixa eu ver... Com... Com 3500 e... 359 se não me engano Você consegue comprar 50 e por aí vai Enfim Não depende de quanto dinheiro você está disposto a pagar Mas... Já adianto que essa caixa está com uma... RNG bem ruim E vem um monte de lixo nela O problema não é nem a caixa vim com a RNG de pegar o item em questão Baixo O problema é que a caixa sai um monte de lixo A... A... A V1 podia ver isso daí, cara Colocar uns prêmios melhores Porque, pô Você pega os bagulho que... 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 Caem em DG que ninguém quer De uma caixa que é de cash Aí, pô Quebra o esquema Mas enfim Reclamações à parte Queria dizer que nem tudo é coisa ruim Aqui, ó O Pay Twin Consegui colocar a ilusionista no nível 90 Coloquei aqui umas partes 107 do dragão Coloquei 3 ao todo E... Zerou a supressão, né Agora eu não tenho mais... Não tenho mais debuff nenhum Dentro da DG do dragão Acho que dá tempo de eu fazer uma rapidão Pra finalizar o vídeo Mostrar o dano dela agora Como é que tá Eu ainda pego um pouco de... Passa um pouco de perrengue no boss Mas tudo bem Ah, antes de eu entrar Que não sei se o nome é Se tá pra ver loja de tier É... Pessoal aproveitar aí Quem tiver tier Ir na loja de tier aqui Porque tá rolando Essa promoçãozinha aqui De tier Que vem esse pack aí Que ele dá Asa permanente É... Caixa de charme random Paladium Strength R2 Sacred Ou seja Esses dois paladium Eles vêm com 100% de chance De vir de vine O problema é a grade, né Se você tiver só de tirar um ace Ok Bom Se não tiver paciência Aí rune shivri Halloween STR Que no caso aqui Eu peguei o do Classe de STR Vem aleatório Vem 12 box Mas vem aleatório O conteúdo Então você pode fechar um set Ou não Mas como muita gente Tá pegando Você consegue trocar as partes aí Essa runa aí É a runa de Halloween Que causa stun Só isso Ela dá os outros atributos lá Mas tipo Do que interessa agora Que é o stun Reset E... Do stun Reset Ela só dá o stun M followers set box Ou seja Essa M followers set box Ali É dos acessórios do dragão Vem 6 box Random Você pode fechar um set Ou pode pegar 5 anéis Como foi meu caso Enfim Luckstone R2 É Soul charge mana Ou seja Você já ganha mais ou menos Ali se eu não me engano A quantidade necessária Para criar sua mana crafter Quem tiver interessado aí Tudo pela bagatela De 6k e 500 de tira Quem tiver tira E na conta Aproveita para comprar isso daí É isso Propaganda feita Vamos para a DG Ah Isso é muito bom Para quem não tem asa Para colocar asa nos ban Quem sabe Que na hora que tem que fazer os Principalmente quest Lá em Hanesil Ou Enfim Quem tiver fazer Qualquer coisa nesse jogo Precisa de asa E asa também não adianta Ser bacana Cara Então Vale a pena aí Esse bagulho do tia Não sei se na próxima Vai vir coisa melhor Tem como saber Mas Esse daí Eu gastei uma quantidade Legal de tira Praticamente Todos meus bonecos Aqui agora Principais no caso Tem asa Acho que eu não tenho Só na Maiden Se eu não me engano Mas a Maiden Dá para eu arrumar uma depois Vamos mandar logo o Phantom Search Aqui Olha que beleza Cara Foi para o saco em 1 Cara Quando eu tenho meu dano mesmo Aqui dentro da DG É muito bom Cara Porque aí eu fico Eu pego meu dano real Eu não fico Nerfado com Como é que é o nome? Com debuff aqui da DG Com a supressão Ó Vamos lá pôr aqui Só porque eu sou ousado Vamos lá Tem um pouco mais rápido Aqui para o vídeo Não ficar muito longo Ah é É sempre bom mandar Esse bagulho aqui Por mais que ele não mate Os modos Se ficar um modzinho Para trás com pouca vida A skill já finaliza Ó Deixa eu pensar É Caiu uma chuva de rodando Ele não deu para usar Como exemplo não Vamos lá Ah Uma outra dica aqui Deixa eu ver se eu consigo puxar Não deu Sobre o Phantom Search O Phantom Search Eu estava fazendo uns testes Com ele Descobri que Ele causa um dano bem maior Quando você derruba os modos É Eu ia dizer que o Phantom Search O Phantom Ascent é melhor Quando Quando o mob está flutuando Mas ele Não pegou Vamos lá Passar aqui Pra que saia Limpando esses modos Daqui Deixa eu ver se aceita Aceitou Phantom Hand Compreendo a função Aliás O Phantom Hand Está muito bom Para matar esses bichos aqui Esses modos gigantescos Esses modos gigantescos Mas só que Esses mobs São meio ruins De pegar A garrão Então É Esse aqui Veio para um lado Vou ligar o Phantom Quake Vou ligar o Phantom Quake Para evitar que Fiquem aqueles mobs Com um pouco De vida ali Enchendo o saco Vocês veem que antes Eu perdi há muito tempo Aqui nos spots de mob Nesse spot normal Está praticamente Agora um skill Para cada spot Isso deu um lag ali Sim, estranho Vou tentar juntar eles E finalizar Juntou É Acho que foi Foi Se estiver ouvindo uma batida de música Estranha aí de fundo Já peço desculpa adiantado Que o período de carnaval é assim Tem sempre alguém bêbado Querendo aparecer mais do que necessário Então A gente tenta ter paciência Não tem isolamento acústico aqui E tem que aguentar Esse tipo de coisa Então Eu já vou passar direto Chamar a atenção deles É O outro ficou ali Só de Quantidade Mas Vamos lá Então aqui Jogar o Surge aqui Voltar lá Para fazer a maldade Com Ah tá Ele não ficou De coisa não É só abrindo aqui Fazendo os combos dela Nossa Ele manda o flash ali Doeu Essa aqui não tomou muito dano Ele não tomou muito dano Morreu Ai ai Quer dizer que ele não tomou muito dano Da outra skill Não dessa daqui agora Vocês aqui caírem pela tabela aqui Lembrar de ligar o bagulho aqui Do Surge Até para evitar dele escorrer E me dar stun Se vocês gostam de stunar é Pega ai O cara Phantom Hand É muito bom Para limpar mob Pena que não tem Um mobzinho troll Desses aí Aqui no boss Senão ia ser muito mais fácil Tá Enfim Estratégia para matar o boss É Seguinte Usar a skill de mana Estourar a fúria Pisar no portal Mandar o Vivique Mandar esse Campo aqui dela De proteção Aí Phantom Tornado Phantom Ei Não sou de tão coisa não Meio que Perdi o time ali Mas já vou mandar um Solvó Ler aqui Para ajudar Mandar o stun Para ele continuar parado Já voltou Eita caramba Vai matar não Cidadão Eu errei a distância Ali Eu podia ter mandado Também o O aura de novo Mas eu fiquei naquela De mandar ele Me cancelar com a espada Como ele cancelou Outra skill Mas terminou dando Boa que deu tempo De ativar o segundo Solvólia Ele já foi de base Enfim É isso aí Tá bem mais fácil Se jogar com ela Agora Vocês viram que Antes eu passava Bastante a perreio E eu também acho Que meio Porrice minha Porque eu fiquei Meio muito tempo Sem jogar com ela Eu tava fora de ritmo Mas enfim É isso aí Agora ela Praticamente com dois Solvólios Ela deita o boss O dano melhorou O cooldown Também A supressão Tudo Aí eu vou Atualizando vocês Conforme eu for Conseguindo fazer Os outros Equipamentos dela Por hora eu vou Deixar o vídeo Por aqui Espero que vocês Tenham curtido E quem puder Aproveitar Principalmente o evento De cash Ou O evento de tia Vai lá Eu Aconselho Sem exagerar Lógico também Que se você Usa tia Pra praticamente Tudo nesse jogo Se você quiser Pegar as opções Do bequinho E tal Que são os principais O momento é esse Ah é Eu já ia esquecendo Eu ia esquecendo De outra coisa Bem importante Tem o mob do evento Que dá esse item Caramba Peguei porcaria Pra caramba Aqui Esse aqui Com 100 desses E 40 Não 30 desse daqui Você consegue Trocar Por uma asa Cadê a asa Acho que eu já troquei É Essa daqui Flame Man CG Wing Chest Ou seja Você ganha Uma asa Tonada De graça 100 por 30 Farmando lá Em Certinho Você consegue pegar Ainda dá tempo Se você correr lá A asa Que ganha Essa daqui Você vê que ela tem Uns status Muito bons Pra quem É free to play Então você já consegue Uma asa Top de Como vamos dizer assim De cash Pro seu boneco principal De graça E Uma asa Como eu posso dizer assim No tier Pro seu Pro seu Bonequinho mula Então é isso aí O vídeo fica por aqui Espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam de curtir É nóis E Fui Tchau